Olá, meu nome é Emerson, se você tá bem, se tá legal, eu quero saber... Namastê Beach! Agora é quase meio-dia, é um domingão, o dia que eu tô gravando esse vlog e eu tô indo pra um lugar que eu, pra falar a verdade, não sei o nome mas fica entre Bondi e Kud, ou Clovelha, ou coisa assim o que é legal é que nesse ponto tem uma vista maravilhosa das praias de Sidney principalmente nessa parte de Bondi que é uma das praias mais famosas aqui de Sidney acho que é uma das praias mais famosas do mundo quando você pensa sobre Austrália é só um ponto turístico porque é um lugar bonito aqui da Austrália é um lugar bonito de Sidney pra ser visitado e também um pouco diferente você vai saber porquê quando a gente vier lá você vai entender porquê keep calm and relax porque você está em Sidney, Austrália eu tô em South Bondi é uma parte da praia de Bondi, na verdade a gente vê Bondi do alto, tá um sol absurdo na minha cara então eu não tô conseguindo enxergar o que eu tô gravando, mas enfim olha lá, atrás de mim a praia de Bondi que é um visual lindo, né? e aqui tem essa passarela eu vou estar andando por essa passarela de Bondi from Bondi until Kudji então, eu vou começar em Bondi e vou terminar em Clovelle e aí a gente vai ver vistas maravilhosas como essa e uma coisa que eu acho um tanto quanto esquisito mas é bonito até pela vista mas você vai entender o que eu tô falando então, vem comigo nessa viagem que a gente vai se divertir à beça e mais uma vez, vou deixar claro não tem nada histórico pra eu ficar te falando não tem nada de diferente a única coisa que importa nesse vídeo é mostrar a beleza da cidade de Sidney em especial Bondi e Clovelle esse caminho que é super famoso e é pra você relaxar, pra você pensar na vida e não fazer mais nada, tá? então vamos caminhar! lindo demais, né? tá um vento, tá frio ali na frente tem uma coisa um pouco especial que eu vou estar mostrando pra você é esquisito, é exótico e você já vai entender olha, a quantidade de água que vem pra cá é um absurdo parece que eu tô no meio de uma garoa porque é essa sensação mesmo garoa dá pra perceber que eu tô ficando molhado? olha que demais essa espuma lá atrás não é o máximo? uma das coisas que eu mais gosto aqui de Sidney é que a água do mar de qualquer canto que você vá é mega, hiper azul fora que tem muitas praias que a vista é assim pra ser vista do alto de um penhasco então é um pouco perigoso mas é lindo qualquer ângulo que você vá é sempre essa coisa linda olha lá uau aqui tem outra prainha uma prainha bem pequena pequenininha 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 é só isso Otamara Beach aqui ó qualquer lugar que você ande você vai acabar encontrando isso na verdade aqui atrás as pessoas podem beber água filtrada bom você chegando ali você pode beber água ou então você pode encher o seu botão a sua garrafinha e continuar andando aqui atrás de mim agora eu tô na parte baixa da Otamara Beach e é só isso aqui mesmo quase nada não é incrível gente você pensar que um trocinho desse é uma praia então pra relaxar não tem coisa melhor né você pegar e passar uma tarde inteira assim numa praia como essa só brincando pensando na vida aqui é legal também se você puder parar em algum ponto traz o seu livro preferido pra ler enfim mas pra gastar o tempo mesmo e quem disse que a gente precisa gastar muito dinheiro pra se divertir pra ter paz de espírito pra ter um dia legal né não precisa porque a maioria das coisas que são bem legais são de graça agora a gente tá passando pela praia de Bronte é um pouquinho maior do que aquela ah eu tava chamando o tempo todo de praia Tamara não é Tamara é Tamarama aqui atrás de mim tem uma piscina com água do mar quer dizer isso é outra coisa que você vai encontrar bastante aqui em Sidney em alguns pontos e é claro que o povo para pra aproveitar porque afinal de contas não é toda hora que você vai acabar encontrando uma piscina como essa né olha como isso aqui é estreito pra passar bem estreito né e com uma vista fantástica dessa olha atrás de mim que lindo meu cabelo tá uma zona olha que lindo olha ali a piscina não é um vácil tá vendo essa construção eu comecei a andar a partir de lá e aí eu fiz todo esse percurso aqui ó pra chegar até aqui eu não cheguei nem na metade tem que andar muito mais pra mostrar o que eu quero pra vocês então vamos continuar andando vamos lá olha o tamanho disso lembra que eu falava pra você no começo desse vídeo do lado exótico daqui a surpresa que eu ia te mostrar isso aqui atrás de mim dá pra acreditar que tem um cemitério aqui em um dos pontos mais exóticos e mais caros de Sidney pois é esse cemitério tem simplesmente essa vista maravilhosa agora já é caro viver em Sidney imagina então morrer em Sidney quanto custa acho estranho mas o que eles falam é que pelo menos é uma forma de você pensar na vida faz parte desse trajeto na verdade é uma caminhada e toda caminhada tem um final só que esse final tá bem no meio mas que é muito diferente é né bom vamos continuar que a gente não chegou ainda nem na metade vamos embora não é como o cemitério da Recoleta Buenos Aires mas é um dos cemitérios mais importantes daqui de Sidney sim a Austrália é um país muito novo com 200 anos e tralala então tem muitos dos primeiros habitantes que foram enterrados nessa parte na verdade eles não foram enterrados aqui eles foram enterrados o primeiro cemitério da cidade de Sidney era na Central Station e depois quando eles construíram aquele mega complexo de trins e tudo mais eles tiraram todos os caixões de lá e enterraram as pessoas aqui tem também muita gente importante como primeiro-ministros atores celebridades em geral então por isso esse ponto aqui também é um ponto de visitação e é um ponto turístico e olha essa vista eu não consigo entender isso não é justo não é tá vendo o que eu falo aqui tem muito penhasco na cidade de Sidney então é muito normal acontecer qualquer tipo de acidente por isso que as pessoas tem que respeitar essas graças de proteção que tem em tudo quanto é lugar deixa eu mostrar isso aqui pra vocês se o cachorro faz cocô por favor coloca no saco de lixo e deposite no lixo então eles fazem isso pra educar as pessoas aqui em Sidney e na Austrália em geral isso aqui pra mim é uma coisa bem exótica é uma praia também Clovelle Beach mas eles construíram toda essa parte de cimento nessa parte da praia não tem areia tem cimento acho meio estranho mas coisas da Austrália muito estranho mesmo mas olha olha a água aqui chegando e isso aqui fica uma coisa meio escorregadia então a pessoa tem que tomar cuidado porque pra ter um acidente aqui também é muito fácil mas eu sinceramente eu não sei se eu gosto da ideia de você vir pra uma praia e ficar assim numa parte com cimento acho esquisitíssimo então a parte que tem areia tá ali na frente então essa é a área muito pequenininha onde você acaba curtindo também um pouco de praia com areia essa área que eles colocaram todo esse cimento era toda assim ó já tô botando os bofs pra fora viu porque essa caminhada não é fácil então a gente já tá muito perto de Kud mas eu não tenho energia pra ir até lá eu tô bem cansado e até porque eu tenho que voltar tudo isso pra pegar o carro então eu vou mostrar pra vocês daqui lá atrás lá no fundão você vê Kud então aqui de longe mesmo eu deixo vocês com as imagens de Kud pra falar a verdade é uma das minhas praias favoritas aqui de Sidney viu então é isso eu espero que você tenha gostado muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo tchau olha fazer esse caminho todo de volta não é brincadeira não viu você tem que ter um condicionamento físico absurdo pra aguentar isso quer dizer se você for devagarinho vai numa boa mas ir e voltar oi não é fácil não viu Kuma então é isso vai ropa 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 e aí oi